Olá pessoal, eu sou o Will e você está no Longplay4U. Neste vídeo você me acompanha no episódio de número 6 de Far Cry 6. Vamos continuar. Estamos de volta exatamente no ponto onde paramos na missão anterior, cujo card acima você confere o episódio. Então vamos olhar aqui para onde que nós devemos ir. Temos que voltar para o acampamento da Clara. Vamos dar uma olhada se dá para fazer uma viagem rápida. Dá sim, vamos para lá. Então cá estamos, vamos falar com a Clara. Cê quer que a gente afunte os navios do Anton? Nós somos pescadores. Então deixa a gente para morrer de novo. O que que cê tá fazendo? Vai, experimenta. Qual é o plano, Refa? O Anton enxergar a gente da porra da capital? Sim. Bom, tá funcionando. São 20 minutos até viriam soldados do Anton. Então é melhor começar a correr. Vão! Mandei correr! Regras da guerrilha. Juan Cortes. A revolução não é vencida pelos destemidos. É vencida pelos temidos. O que é que o castilho teme? Eleições diretas, liberdade de expressão, páreas livres e a área livre de castilhos. Mas ele não temerá nada. A menos que estejam dispostos a morrer hoje pela liberdade. Não quando tivermos mais adeptos ou armas. É hoje. Porque é hoje que eu vou afundar os navios de guerra do castilho. Eu não sou destemida. Tô morrendo de medo. Mas eu prometo uma coisa. Eu serei temida. Viva a liberdade. Viva a liberdade. Viva a liberdade. Vamos pra casa, camaradas. Ela sabe o que tá fazendo. Não importa, Dani. Ela sabe do que a gente precisa. Eu te vejo dos céus, guerrilheira. Então vamos lá. Então a ascensão da libertad foi concluída. E agora temos mais uma missão em curso. Vamos sair daqui. Ah, tem uns cavalinhos aqui. Vamos lá, amiguinho. Consegue botar esse helicóptero no ar? Sim. Mas tem um canhão antiaérico porque é nos céus em torno dos navios do castilho. Tá, Juan. Vou dar um jeito nele. Sim, viu? Porque se ele me pegar, eu vou garantir que meu corpo em chamas caem em você feito meteoro. Então vamos lá. Temos o objetivo. Exploda o canhão antiaéreo. Então vamos lá. Pouco mais de 400 metros e reduzindo. Vamos cortar o caminho, reduzi-lo aqui, né? Vamos por aqui. O cavalinho é rápido, hein? Pula, amiguinho. Vamos lá. Dani, queria te falar uma coisa. Que baita discurso você deu. Presta atenção. Seja lá o que aconteça, eu queria te agradecer. Por tudo que você fez pela liberdade e por mim. Me agradece depois que a gente explodiu o bloqueio do castilho. Te vejo do outro lado, Dani. Temos alguma coisa aqui. Vamos pegar. Eu acho que vou subir nesse porte aqui, né? Nessa torre. Vamos nessa. Mais um pouco. Vamos dar uma olhada aqui. Oficial. Ok. Tem um afastado aqui. Aí tem mais um. Será que aqui tem outro? Não tem. Deixa eu tirar o binóculo. O melhor. O celular, né? Eu vou mandar... O guapo. Tem mais um aqui. Guapo, vai lá. Tá se movimentando. Mas o guapo tá chegando, olha. Foi o batido do guapo. Coitado, hein? Os caras não morrem. A distância é fácil. Ah, é? Toma essa, então. Vamos lá. Só mais um tirinho. Vou me curar aqui, senão eu vou rodar. E se foi. Se abaixa. Mais um. Quase foi. Vai lá, guapo. Vai lá, guapo. Vamos lá. Ele se movimentando fica difícil. Tá escondido. Tá escondido. Tem outro lá. Tem outro lá. Lá vem mais. Só podia. Temos apoio aéreo, né? Temos apoio aéreo, né? Eu vou pra lá. Vamos lá? Tá escondido. Tá escondido. Tem outro lá. Tá escondido. Tem. vai se carrega o aguapinho vamos lá amiguinho esse foi temos itens aqui urânio empobrecido sem música temos uma leitura anotações de ponto vamos voltar vamos detonar isso daqui pular eliminado espaço aéreo liberado ok temos esse veículo vamos utilizá-lo o canhão antiaéreo já era o céu está livre tem musiquinha tanto faz contanto que você me dê cobertura tem alguma coisa aqui eu vou ajudar pronto vamos de cavalinho agora vamos nessa temos que ir até o farol vai ser um bom local para sondar o bloqueio então vamos em frente o cavalinho está rápido aqui é o vale do mamutita aqui é o vale do mamutita raiça quer ouvir a sua voz em cima da torre bala na agulha mira ajustada juan perca os cento dos guerrilheiros quanto ano há e minhas balas estão com fome lembrem-se vamos tomar os navios abrir um rombo no bloqueio e ir para nossa ilha temos só uma chance libertado nos vemos do outro lado então vamos lá vamos olhar a nossa missão volta aqui aqui está então o farol de ponto norte não dá para ver aqui talvez tenha né aqui operações ela está ativa ainda aquela que já vimos né ok então vamos nessa Dani é bom usar sua câmera para conferir as defesas daqueles navios ok vamos dar uma olhada aqui diário é a mesma missão ainda ok então vamos dar uma olhada ela estaria sorrindo e amei o caminho dos navios se a Lita estivesse aqui eu ia dar uma surra nela para te manter em segredo se cuida Julio um alarme achei tem muitos inimigos aqui meu navio está cheio de inimigos não tem mais aqui na ponta tem outra ali eu tenho que destruir essa câmera do outro lado aqui tem alguns inimigos lá tem vários inimigos tá bom então vamos tentar fazer alguma coisa daqui o nosso rifle abre a câmera está ali ela não é destruída facilmente assim que coisa tem esses caras é não vai dar para fazer muita coisa aqui vamos lá então trocar de arma vamos em frente vários inimigos e tem um que está ali perto já vamos nessa clara estou a bordo hora do show Dani faz a limpa e não tenha medo de usar as armas do inimigo contra ele mesmo essas torretas fazem um belo estrago uma sozinha não despertou a atenção pelo jeito aqui um corpo vamos se despeçam eu vou lá vem eu vou me encontrar Dani se proteja aí eu vou acabar com esses desgraçados entendi Raíssa está te cobrindo também Dani vai nessa graças Raíssa vai cura a é é é está na área é é é é é é é é é Temos um item, pórvora Não tem entrada, hein? Os inimigos estão a mordo, atacar e destruir, reflito, atacar e destruir Eliminado Vai, vai, corre, corre, corre Não desiste, Dani, precisamos de você Yara precisa de você Sobe Caramba, é difícil Vamos lá, vamos lá Eu não vejo ninguém Eles estão jogando tudo que tem em você e estão assustados Eu estou captando outra coisa Precisamos de reforços Vai Sobe Sobe Então, vamos lá Então, vamos lá Caramba, vamos lá Vamos lá Será que eu vou ter que pular? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Sem munição, né? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eliminada Eliminada Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Oi Oi Toma essa Toma essa Desce Vamos lá Vamos lá Subir 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 Mais É É, tá ali, ó Já acabou Pronto Clara, acabou Vamos dar o fora daqui agora Não teríamos conseguido sem você, Dani A gente ainda não acabou Eu vou ficar aqui, colocar uns explosivos e mandar aqueles navios pelos ares Avise quando tiver terminado, Rúlio Positivo Dani Vou pegar você agora Vamos nessa Tem que alcançar o barco da Clara, né? Será que aqui tem alguns itens interessantes? Eu acho que nem vale a pena, né? Viva a libertad, Dani Viva a libertad, Dani Viva a libertad, Dani Operação concluída Ascensão da libertad Você conseguiu, porra Nós conseguimos, Dani Essa é a diferença Qual é o plano pra chegar à América? Eu e o meu amigo Alejo Íamos pegar um trabalho de merda pra levantar grana e abrir uma oficina Se tem uma coisa que a gente aprendeu com o bloqueio dos Yankees Foi a sobreviver na cara e na coragem Esse é o tal sonho? Claro, os Yankees podem pagar você pra estacionar o carro ou fazer compra, mas você nunca vai ser um deles O sonho americano não existe na nossa cor Tá? Se é pra estragar os sonhos alheios, diz aí O que você vai fazer se vencer presidente Garcia? O próximo presidente não vai durar seis meses antes de ser assassinado Peraí Que? É a verdade As eleições diretas não vão resolver isso? O que aconteceu com a sua lista? É uma visão, Dani Mas eu não sou ingênua como você pensa Essa revolução vai libertar Yara, não curá-la Quando tomarmos a capital, Yara vai estar em chamas Seja por guerra civil, facções, déspotas, golpes com ajuda estrangeira Várias opções Os Yerenses vão passar uma geração se matando Aham Essa luta vai durar até o fim da minha vida Yara tá presa num ciclo de tirania e revolução Meu dever é mostrar como sair dele Isso é só um sonho, não é? É o que você precisa fazer De onde você tirou isso? Ninguém escolheria isso Não, Dani Todo mundo que me segue, que se uniu à liberdade Escolheu isso Mas sabe, eu consigo imaginar você estocando as prateleiras daqueles mercados enormes dos Yankees Vai se foder Não, não Eu só acho que você ficaria bem de uniformezinho, crachá Talvez até um avental cheio de firula Ai, não me... Bem-vindos a Mikasa Minhas guerrilheiras favoritas Senti falta da minha ilha Hoje celebramos Sinto muito, Hevla O que foi? O Julio não fez contato Libertado vai matar todos vocês, Yananistas Traidores Caninosos Puta Miho A diferença entre um Yananista e um Fausto-Yarense É difícil de ver Mas Ela existe Um Yananista Entende que a lealdade Ao país É a chave da sobrevivência Não a justiça Não o amor Nem mesmo família Lealdade A uma visão Que enxerga além deles mesmos Come merda Falsos-Yarenses amam ser pares São viciados nas perversões egoístas deles Caos Mentiras Como cães selvagens Porém cães podem ser domados Servir ao paraíso E se o cão Se recusar a ceder Tipo O Julio Como Clara Garcia Como a liberdade Então Temos que abatê-lo Papá Provou seu argumento Mate O Julio agora É um passo difícil No caminho do paraíso Eu entendo Mas quando você Alcançar nossa visão Eu prometo Não vai Havir mais nenhum passo Tô indo Lealdade Certo Então Curta o show O Julio O Julio fez contato Prova de morte Se juntou a sua querida amiga Lita no ar Eu cumpro minhas promessas, Dani Você queria um barco? Agora tem É uma bela de uma porcaria Vai te levar pra uma praia Yankee Uma cheia de gordinhas peladas Vocês vão me deixar ir embora mesmo? Até parece Você podia ter amarelado há muito tempo É muito corajosa Não posso prometer a vitória Nem mesmo a sua sobrevivência Posso garantir o seguinte É a sortuda Isso aí funciona? 50% Ok Ok, então Temos aí a morte do Julio, né? Poxa vida, né? Então nós temos Subiu de rank Vamos para 3 Exploradora 3 também Presença militar aumentada Unidades mais fortes da FND O Guapo tá aqui, nosso amiguinho, né? Então, pra não ficar muito longo esse episódio Eu vou terminá-lo por aqui Se você gostou, dê o seu like Se você não gostou, dê o seu dislike Se você ainda não tá inscrito E quer receber as notificações do nosso canal Assim que a gente sobe um vídeo É só você se inscrever E ativar as notificações A gente se encontra no próximo vídeo Um abraço E até lá